Fala rapazes, eu sou o Galvatron e hoje eu trago um vídeo pra vocês de como ligar a Secura Aventura mesmo tendo um fake GPS Porque quando você tem um fake GPS e tenta ligar a Secura Aventura no Pokemon Go, ele parece que ele não ativou Aparece Secura Aventura não ativada e ele simplesmente não ativa Isso se dá porque você está com um fake GPS Mas isso impede de você conseguir usar o jogo enquanto você está com o celular desligado Ou de usar alguns métodos de rachar ovo muito mais práticos Como o The Fit, muita gente já conhece o The Fit ou aquele Fit Test, dá a mesma coisa Bora pro vídeo Bom, o erro que dá é desligar a Secura Aventura Faz tudo o que ele pede, pede só ativar aqui Ele aparece isso aqui no final, não ativa E bom, pra vocês ativarem mesmo tendo um PG Sharp é muito simples Se você tem celular Samsung que nem eu, basta vir aqui na Samsung Store, tá bom? Vocês devem ter provavelmente Samsung Store aqui no aplicativo de vocês Precisar pro Pokemon Go e baixar esse Pokemon Go Porque não dá pra você baixar pra Play Store, porque o celular entende que o PG Sharp é o Pokemon Go da Play Store Mas ele não entende o que é o Pokemon Go da Samsung Store Mas, beleza Se você não tem o Samsung, você tem que fazer o que? Clica nesse link na descrição, tá bom? Ele é o APK do Pokemon Go da Samsung Store É exatamente igual o que eu estou baixando aqui agora, mas É só dar CD7 aqui embaixo, eu vou baixar o mais recente, tá bom? Ó, All Versions O que está aqui em cima normalmente é o mais recente Você baixa esse aqui, ó, 253 Clica aqui em baixar nele, mais um pouquinho Vai vir aqui, ó, vai ter esse aqui pra baixar Você clica em baixar Desse aqui embaixo, começa a baixar aqui, ó Ó, só clicar em fazer o download assim mesmo Mas eu não vou porque eu baixei lá o meu da Store Ó, baixei esse aqui da Store Vou abrir ele aqui agora Como vocês podem ver, eu tenho dois Pokemon Go agora no meu celular, tá bom? Ó, tenho esse Pokemon Go aqui e esse aqui São dois diferentes Um é o APG Sharp e um é o da Samsung Store E aqui é totalmente outro Você pode simplesmente colocar a sua conta que você está no outro A rodar no APG Sharp você vai ter que pôr a conta que está no APG Sharp aqui, tá bom? E pronto, colocando a conta que está no APG Sharp aqui Aqui sim você consegue ligar a Ciclo Aventura, tá bom? Coloca durante o uso do app Mas ele vai pedir pra ativar mais Bota o normal, é como seus Pokemon Go normal, tá bom? Aqui, ó, é a minha localização que ele vai aparecer Configurações aqui, ó Em Ciclo Aventura Ativar Vai pedir aqui algumas coisas, ó Permitir todo o tempo Permitir Põe a sua conta aqui que vai pedir Tia não, aqui está ativado A Ciclo Aventura, tá bom? Então é só você se ligar Você tem um dos Pokemon Go, mas eu nem preciso abrir esse, tá bom? Eu vou só usar o do APG Sharp Não dá interferência Só isso que eu quero que vocês saibam Basicamente isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostaram, deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal É isso, valeu, valeu, eu fui Tchau